Companheiros, companheiros da Ford do Brasil, estamos aqui na planta da Ford na Alemanha em Colônia. A empresa quer fechar uma parte da empresa aqui do desenvolvimento e da construção. Estamos na luta por emprego, na mesma luta que vocês estão. Estamos solidários com a luta de vocês, estamos ao seu lado, a luta continua. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado.